Nesta sexta-feira o movimento foi grande na maioria das lojas da área central de Poços. O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para as vendas, só perde para o Natal. Por isso os comerciantes estão otimistas e esperam superar o igual período do ano passado. Nós estamos com um horário especial amanhã, visto que é feriado em Poços. Vamos começar a atender a partir das 10 horas até as 18 horas. Aqui nós trabalhamos desde brincos, anéis, conjuntos em semijóias e também trabalhamos com joias na prata 925 e também pedras naturais. De acordo com pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas, 8 em cada 10 mineiros pretendem comprar presentes para o Dia das Mães. Em Poços, este sábado 13 de maio é feriado municipal por ser o último dia da centenária festa de São Benedito. Mas as lojas que fazem parte da associação comercial vão abrir para atender os filhos que deixarem as compras para a última hora, no horário de 9 da manhã até as 7 da noite, com dicas de presentes para todos os gostos e bolsos. Uma data muito esperada, né? Todo ano a gente se prepara muito para essa data. Aqui na loja mesmo a gente faz os kits, a gente fica todo mundo muito ansioso. É uma data muito bonita, né? Uma data de homenagear. Eu estou pesquisando uma roupa para dar para ela, que é o que ela está precisando. E para incluir aí no look dela, eu estou olhando aqui agora algum batom, alguma coisa que ela vai gostar, um perfume, um creme. Não pode passar em branco. Quem não pode dar um presente às vezes mais caro, mas que dê uma pequena lembrança com muito amor, né? Porque eu acho que o amor é o essencial nessa data, porque é o que a gente fala, o dia das mães não é um dia só, né? É todos os dias. Então você tem que ter respeito, amor pela mãe. E claro, numa data dessa, com certeza, você tem que dar um presentinho para ela, mesmo que seja simples, mas dado com muito amor. E claro, vamos lá.